World of Warships é o jogo aqui desse MMO Drops, que é um jogo de batalha naval, aonde você é o capitão de uma embarcação da segunda guerra mundial, nas grandes batalhas do pacífico dos Estados Unidos contra o Japão, tem vários navios, você é o comandante aí, ou do navio ou da frota, tem também ataques de aviões, de caças, muito legal, ele é um pouco complexo, tem um nível de complexidade bom, tem gráficos bons, simulação muito boa, e eu recomendo, eu estou fazendo esse Drops porque ele está entrando hoje em Open Beta, vocês podem se cadastrar e jogar, eu vou deixar o link do site deles na descrição do vídeo, quem gosta desse tipo de jogo, de batalhas navais, é uma proposta muito boa, porque seria mais legal se fosse pirata, né, galeões, mas segunda guerra mundial também está legal, né, está muito bem cotado, como eu disse, tem um nível de complexidade boa, é para quem quer jogar mesmo um pouco marra de cor, não é só forfã não, muito bom, recomendo, eu vou deixar vocês vendo o restante aqui do trailer, e divirtam-se, se cadastrem também e joguem, esse foi mais um MMO Drops com carinho para vocês, obrigado pela audiência, deixem comentários e assinem o canal se não for inscrito, vejam o vídeo aí, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Obrigado.